Olá, tudo bem? Esse vídeo é para você que quer se tornar um afiliado do Vale Concurso e nós vamos agora aprender o passo a passo para fazer isso Talvez você nunca ouviu falar do Hotmart ou quer ver O Hotmart é uma plataforma onde você pode comercializar produtos digitais e assim você pode vender produtos, comprar produtos através do Hotmart onde ele oferece muita coisa, bastante ferramentas e é logicamente que ele cobra por isso Mas o caso agora é para se afiliar Como que eu faço para me tornar um afiliado do Vale Concurso? O Vale Concurso oferece os cursos dele através da plataforma do Hotmart E como que você vai fazer? Primeiro de tudo, pesquisar Hotmart aqui no Google Vai aparecer para você o primeiro site, Hotmart Você vai entrar e aí vai aparecer essa página para você E se você não tem uma conta, é bem simples, fácil Só clicar em cadastrar, você vai cadastrar Onde ele vai abrir uma próxima página para você Vamos esperar um pouquinho E aqui você vai por seu nome completo Aqui você vai por um e-mail que você quer Aqui eu coloquei só de exemplo para a gente estar simulando E aqui você colocando o e-mail, colocando seu nome, vai pedir uma senha Você vai colocar uma senha, o que você quiser Aqui você pode marcar vender produtos e concordar Quando você apertar Continuar, você apertando Continuar Você vai para a parte final E onde você vai receber no e-mail que você cadastrou Ou para finalizar o cadastro Feito isso, você vai logar, sua conta vai estar feita E aí você vai fazer o login dela Você vai voltar na plataforma E agora você vai entrar Indo em entrar no Hotmart Você vai logar a sua conta Aqui a minha já está logada, tá bom? Mas por exemplo, deixa eu sair aqui Aperta sair Você já está aqui, tá vendo? Olha, eu vou então só entrar E aí pronto Eu estou no Hotmart Assim que você entrar Se você criou a conta agora Você para começar a se afiliar Você vai precisar de todos os dados completos Tá vendo aqui de verde? Vai estar assim para você Olha, complete o seu cadastro Para começar a vender Se você clicar aqui Ele vai te direcionar para a sua conta E aqui você vai fazer todos os dados Você vai colocar CPF Data de nascimento Se você é pessoa física ou jurídica Coloca todos os seus dados aqui necessários Lembrando que para que você possa efetuar O saque de tudo que você vender Você tem que colocar os seus dados Aqui, olha Tem dados pessoais Você pode colocar foto em perfil Você pode colocar aqui Nome, fantasia, se quiser uma foto Os seus dados pessoais que são necessários E os dados financeiros Os dados financeiros É a conta que você vai receber Lembrando que essa conta Tem que ser do mesmo CPF Que você vai colocar aqui Então, às vezes, se você é uma pessoa Que não pode estar Não quer mexer com o seu nome Se você colocar no nome de outra pessoa Mas você que vai vender A conta tem que ser no CPF dela, tá bom? Não é possível você colocar uma conta Com o CPF diferente da pessoa cadastrada Tá ok? Beleza Feito isso Feito isso Você vai vir aqui nesse painel É só Basta passar o mouse Ele se abre Se você vem em mercado Você vem em mercado E aí você vai pesquisar aqui O produto ou o nome do produtor No nosso caso Você vai colocar Vale concursos E vai dar um enter Vai aparecer pra você vários produtos E aqui você já vê a logo nossa Tá vendo? Redar Você tem aqui Vale concurso Você tem estatísticas Você tem vários cursos do Vale E é só você clicar aqui Clicando aqui em qualquer produto Você pode comprar ele Ou vir aqui Ver mais produtos deste produtor Tá bom? Você vai vir aqui Ele vai te abrir O produtor Que é o Vale concurso E todos os cursos Que nós temos na plataforma Por exemplo Então você quer afiliar Em qualquer um desses cursos Ou em todos Não tem limite Você pode afiliar em todos Como o cadastro dessa conta Não está completo Eu não posso me afiliar Mas é só você clicar aqui Em afiliar-se Você vai conseguir então Afiliar-se E aí vai fazer uma solicitação A equipe do Vale Vai liberar pra você A afiliação E você então Poderá Receber Pra cada venda Que você fizer Beleza Eu vou então Mostrar pra você Como que é feito A venda De algo De um curso Tá? E aí você Feito isso Após você se afiliar Você vai vir aqui Olha só Espera Deixa eu fechar Tá voltando Você vai vir aqui novamente Vai vir aqui em produtos Após em produtos Você vai vir aqui Sou afiliado Com isso Você clicando em Sou afiliado Vai aparecer Todos os produtos Que você vende Aqui Que você é afiliado E aí basta você Clicar nesse produto E ir na opção De link Onde você Vai clicar lá Em link Você vai clicar No link de venda E este link Que você vai Publicar ele Ou então É mandar pra alguma pessoa Que tá interessada Em adquirir Com esse link A pessoa Vai comprar Através dele E aí Quando ela efetuar O pagamento A comissão Dessa venda Vai vir pra você É parte da comissão E aí você Pode ter o controle Das suas vendas Aqui em visão geral Essa No caso aqui Não temos Nessa Venda nenhuma Nessa conta Mas aí tá aqui Todas as suas vendas Tá E é lógico Você só consegue Fazer o saque Após 30 dias Da venda Por exemplo Hoje é dia 21 De fevereiro Se eu fizer Uma venda Hoje Eu só consigo Efetuar o saque No dia 21 De março Tá bom E tem outra coisa O saque Só é realizado Acima de 20 reais Como é que eu faço Pra efetuar o saque Vamos lá Pra próxima etapa Você vai vir aqui Em saldo Saldo Vai disponível Vai estar pra você O saldo Que você tem E aí é lógico Você tem que estar Cadastrado a conta Senão você não consegue Efetuar o saque E tudo mais E tem que estar Num limite De 20 reais Pra conseguir fazer Vai estar aqui O saldo total E o que está disponível Pra saque Se tivesse um saldo Disponível É estar aqui Efetuar o saque Você ia clicar E ia pedir Pra você confirmar Qual conta Que você cadastrou Às vezes Você pode cadastrar Você pode cadastrar Uma, duas, três Um, no tanto De conta bancária Que você quiser Então ia pedir Pra você confirmar Após isso Você ia clicar E aí Ia efetuar A transferência Do hotmart Para a sua conta bancária Tá bom Então é bem simples Não tem dificuldade Efetuou ali O cadastro Procurou no mercado Fez a filiação É bem simples Você só vem produto Sou afiliado E aí O produto que tiver aqui Vai aparecer Ver links de divulgação É só você clicar No link de divulgação Copiar ele E colar É onde você quer Seja no story Do instagram No whatsapp Facebook Qualquer lugar Qualquer pessoa Que clicar Naquele link Seu E comprar O curso Através dele A comissão Vai vir pra você Tá bom Então é isso aí Qualquer dúvida Pode estar falando Com a gente Sem problema E depois Se ficou algo Com maior dificuldade A gente Pode estar fazendo Outro vídeo Mas eu acho Que ficou bem claro Beleza Então um grande abraço Vem com o Vale Vamos aí Fazer essa filiação E crescer juntos Um grande abraço E até a próxima